Eu participei do disco, já tinha algumas ideias, mas os arranjos acabaram se modificando. O jazz permite essa liberdade de você ficar mudando e não perder a essência da música. Então foi uma coisa que nos ensaios já tendo uma ideia, até aqui, antes a gente tinha ideia nova e foi aplicando. Se a gente tocar de novo, a gente vai tocar algumas coisas diferentes. Mas a gente se entornou rápido, coisa de um mês.